FUNÇÃO RHK FUNÇÃO RHK Vai 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 Um no outro MC Fumigueiro na casa Ritmo e flow Família rodêmica Ritmo, flow e poesia Zum, 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 zum Na selva poesia salva Não seja só mais um Zum, 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 zum Na selva poesia salva Não seja só mais um Zum, 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 zum Na selva poesia salva Não seja só mais um Zum, 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 zum Na selva poesia salva Não seja só mais um A selva de concreto, cimento que tá quente Areia nos olhos dos outros Tipo refrigerante, pedra que tá matando Nosso povo doente O assalto tá pelando Não se vinga semente Pros nossos descendentes Só sobrou um bagaço Cultura e incentivo E muda esse retrato Poesia santa tinta Pinte dança Pra recuperar nossas crianças Bandido boy bandido Morto se equivocou Inclusão social Fala pro pastor E lembra ele E fala essas fitas Do culto dessa noite Não dirá Vai salvar a vida E o poder público Nunca tá com o público E não é mimimi É dívida Com meu povo Cês tão no lucro Em cima dos outros E o nosso povo Tá aqui passando o maior sufoco A arte imita a vida Criança imita um adulto Merdiolat na ferida Já não faz parte do assunto Gira o mundo Vira o disco Se é profundo Então me arrisco Acha que sabe de tudo O mar é fundo Viu marisco? Soa bem tua voz no beat Eu nem falo pelo feat Até recusei convite Pra evitar conjuntivite Simpatia da gastrite Me gasta que nem sulfite Um papel descartável Reciclável e sem limite Joga fora alguém recicla Ainda tem quem procura briga Fiz meu nome sem mentira Máximo respeita a sigla R.I.A.P. Hip Hop Tem peso tem poder Vários tão de paraquedas Achando que é só lazer Diz quem me disse Tolice Hypecast criancice De ser dono do trono E seu reinado é só burrice Fetiche Mulher pelada e muita grana House e carro do ano Conforto se alcança fama Eletrack Gente igual magma Coração bloco de neve Zahidi Apucarani Vim gravar na GBR Com a rima sempre Estática tática Foi essa track Então licença aqui Porque sou LNS Sou rap rajada Criade quebrada Respeita meu corre Só rima navalha Tiro na cara pra talarigo Que perde a postura Vai parar na vala Fala muito e não faz nada Nós mata e a moca na mata Não respeito o minado parça Vira lebre, vira caça Passa nada Aqui nada passa batido Cheguei no ritmo e flow Poesia Fungou aos 45 Sempre insistindo No rap investindo Tava no poço Mas já ta subindo Sou formigueiro da cidade alta Que nessa selva a poesia salva Calma Sou terrorista de bombeta Essa é minha firma Anxame é zica Cria da Vila Regina Respeita nós Que minha voz Ninguém calar Família Ronin Fogo nos topim Estrodo nós trofico Estrodo que estreavado Ilusões que te satisfazem Te faz enxergar De um jeito passado Alimento um ódio constante Mas meu desejo É que Vários que se encontram no privado Se libertem Das algemas Dessas grades De fardado Que te impede De acordar e levar o pivete Na escola Ou tipo o Tancredão Com os moleque Joga bola Vida cobra Só Deus que te afasta Da peste perniciosa Demônio Pisa macia Oferece O buquê de rosas O Nantes me deu um salve Pra nós rimar nesse boom-bap Sou Ronin Sou formigueiro Se liga Nós é o rap Que caracas Z.O.222 Lá do Sibeli Poesia pensada Tá aqui na linha dessa treca Então quem tá Se pá Levanta a mão Não é um assalto Ritmo flow e poesia Abraça mais do que o estado Nego moa Joe Na sua mente Deixo a semente de paz E que faça o seu cói Pra que não fique nunca pra trás Mundo é o perigoso Movido por vaidade Na cobiça por dinheiro Eu vi vários bater a nave Só pra ter Gucci Versace Uma mili duque da Trife No pulso um alt-brite Ou um golf sportline Pra manter a autoestima Só com as mina que estiga A procura de aventura De poder e adrenalina Pois o crime é um atrativo Também na antiga que me seduziu Consumiu um castelo de areia Que o vento bateu e ele caiu Na mão da cifre O circo de ponta e sem malote Trancado pela justiça Lá no fundão Ó neurose Sofrimento é crescimento No amor ou dor A vida ensina Dias melhores virão Pra quem tem fé e acredita Nessa selva de concreto Onde a maldade predomina Dei a volta por cima Poesia e rima salvou minha vida Deus, obrigado pelos ligamentos E por saber chegar Hoje estou aqui com notes Dizem qual função é RHK Olha o estado pelo qual me identifico Sem ajuda e propósito Só pensando em ficar rico Nem que pra risso no caminho Pisei no seu corpo no chão Usa os meios mais sujos e ainda se acha rofotão Presta atenção Cara alinhado Entender espaço demarcado Joga até a carne pro alto Quem pegou, pegou Tem um pensado meio alto Cobra do lado Outro lagarto O dinheiro na cara Esfregado Não colo, colo Terceiro chakra bloqueado No ódio pensado Reage armado E tudo se sente ameaçado E mato, mato Fiquei bolado Acendo então um baseado Correndo pelo que por mim foi plantado Cê pegou, pegou Hoje a selva te chama Natureza pachamama Lute por quem você ama Calmo como Dalai Lama Poesia que proclama Máximo respeito rasgama Assim como com sua mama Vida dos outros não se esplana Zum, 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 zum Na selva poesia salva Não seja só mais um Forte abraço pra chegar na junção São varias missão Vários mano, sangue bom Se perdendo no caminho, pra ser sincero eu tô de coração Entre o sim ou não, na sinceridade não estou sozinho Me perguntei várias vezes que eu passei por lá A foda é que hoje em dia não tem um dia que eu possa me lembrar A poesia e o rap, entre o clico e o clack Boom bap nos rádio avançado, eu fumo vários beck Notícia ruim não me alcança, tô vindo cheio de fé Mané, João Pestana sai da frente que tá vindo pé Longe das ara batana que pode chegar Passando a mais de 100, notícia ruim não pode me alcançar Nessa selva de concreto, império da ilusão Onde é bom ficar ligado vários monstros de plantão Vivência da caminhada, clareando a visão Cedo ou tarde, revelando o sangue, sugue o sangue Bom, nada em vão, ei vilão, até nas peidas aprendi As quedas não me pararam, levantei e prossegui Da maldade resisti, a camisa então vesti R.A.P. só rima braba, essa sigla vive em mim Sou mais um louco na selva, curtindo sempre um bo-rap Mais um elo na função pra somar Bairros pimenta, meu CEP Minha quebrada na TREC, SP, UDG, CH No coração um ritmo, na mente uma poesia No mic sai as imãs, encanto com vários flow De encontro com a vida, relatos do dia a dia Vários que eu vi, muitos falam em mudar Poucos fazem a mudança Querem me atrasar, me diminuir Fala em humildade, só vejo arrogância Talento pode ter, só tem ignorância Sou gago sonhador Sou gago sonhador Vivendo o presente, eu profetizo minha vitória Terogueto precisa de informação Caderno e livro na mão Causa um impacto profundo no alto escalão Odeio jovens questionadores Amo jovens lacradores São só poesias que saem da minha alma Quando a bad bateu, a escrita me salvava Motivo pro Brasil seguir na mesmice Não busca seu direito, se contenta com a burrice Preparo os tímpanos Lá vem pancada do fundão do Paraná Vai de quebrada em quebrada Nessa selva sou leão de exposição Muita coragem ZL é minha sigla Pouca city minha cidade Já fui do plantão da boca Meia noite já que toca Já cobrou várias brocas Abandonei a vida louca Caí nessa doideira Pra não ver minha mãe chorar Escolhi papel e caneta E to com função RHK Vai 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 Se nas grita a favela venceu É que nós ta voando alto Nosso rap não morreu Não pense que nós ta de vela Esse sistema então trema Esse é nosso nião Correndo e gostando Os moleque é problema Só vi santa Helena operar na função Eu não sou ladrão Eu sou mais um traficante S.O.S. Nós trafica versus nos alto-falante Eu não sou ladrão Sou mais um traficante S.O.S. Nós trafica versus nos alto-falante Não nega uma palavra Os que é dos nós Elimina as mágoas Junta destroços Coloca um sorriso Nos entristecidos O rap salva nisso Vai 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 É o nosso trabalho E também nosso hobby Pra uns um quebra galho Para outros um corre É o ombro amigo É os que não é perna E salvado o perigo É a ideia certa Tá preparado quando não já se prepara É tipo igual os bombeiros É diferenciado É o sumo da fruta Um salmo musicado É a água da fruta Pra tua musicado Nosso remédio Nossa erva O resumo Nossa prévia Paxaqueca Nossa Neuza Pra descrença Nossa reza Nosso remédio Nossa erva O resumo Nossa prévia Paxaqueca Nossa Neuza Pra descrença Nossa reza Vai 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 Aí vem Não nega uma palavra Os que é dos nós Elimina as mágoas Junta destroços Coloca um sorriso Nos entristecidos Rap Salva Nis Não nega uma palavra Os que é dos nós Elimina as mágoas Junta destroços Coloca um sorriso Nos entristecidos Rap Salva Nis Liberdade Videームais Aura Neuza Rio Amor Crianha Sol Palomaj Tempo Floor Angelo Mais Fox O Nah öffentlich Obrigado.